Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer o nosso traje pequeno ajudante. Esse traje maravilhoso aqui, essa roupa maravilhosa aqui, ó, pra combinar com o vestidinho que a gente fez no vídeo passado, gente. É uma peça fácil e rápida de fazer. Vamos lá fazer ela, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificada e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? É rapidinho, gente. Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso traje pequeno ajudante. Você vai precisar de cinco pérolas, tá? Essas pérolas que tem furinhos, né? Cinco pérolas, assim, tá? Cinco pérolas. Dois velcros, tá? Vamos precisar de cetim, suede e tricoline, tá? Vamos aos moldes, então. Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes a gola, parte de baixo, aqui, duas vezes dobrado, parte de cima, duas vezes dobrado, bolso duas vezes, a fivela do cinto duas vezes e cinto uma vez, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar, então. Vamos pegar o nosso bolso. Vamos fazer a bainha. Vídeo passado a gente fez o vestido dessa peça aqui. Vamos fazer a bainha. Vamos passar esse bolso aqui, deixar ele certinho. Vamos fazer a bainha. Vamos fazer a bainha. Vamos fazer a bainha. Vamos lá. Passados os bolsos, vamos pegar a nossa parte de trás aqui, a parte de baixo, né? Gosto de frisar bem. E aqui, a gente vai pregar os bolsos. Acertou um. E aí 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 Acertou o outro, agora vamos pregar. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Vamos fazer piques. E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aqui vamos virar a nossa peça E aí E aí Eu fiz com a linha vermelha, mas com a linha branca, tá gente? Mas vocês façam a linha vermelha, tá? E aí 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 Vamos pegar o nosso cinto E aí E aí Vamos aqui Vamos pregando desde aqui. Vamos pregando desde aqui. Vamos pregando desde aqui. Vamos pregando desde aqui. Ficou assim, agora vamos ver aonde tá o pique aqui. Vamos pregando desde aqui. Pique com pique. 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 Vamos pegar as nossas seis pérolas. E vamos pregar aqui. Pique com pique. Pique com pique. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto